Chega de pena, tua cara vai sangrar, aí que você vai vir Chega de pena, vou parar de recuar, vai sair em cima de você Chega de pena, já cansei de perdoar, deixa a mágoa escorrer Chega de pena, nem quero mais avisar, agora eu quero fazer Cansa de crer e fazer meu melhor, para aqueles que nunca quer te ver vencer Trabalha dobrado, moleque esforçado, filho de ninguém reconhecer Um só de matar, um calor de suar, pra trabalhar você tem que sofrer Só pra dirigir, já tem que pagar, eu já acordava querendo vencer Chega em casa e não vê minha filha, dormir sozinha até o outro dia Olhar pro lado e não ter família, pra suportar isso Tem que ser de guerrilha, agora eu tô aflito, no lajão Deus me guia O meu conforto é fumar com meus filhos, meu CR11, mandando a rima Fico tranquilo quando o osso ardia, pô Vocês acham que eu não vou bombar, os criatá em outro patamar Buscando a casa pra minha coroa, pra tirar logo ela de lá O sonho dela é ter uma casa, aqui só eu posso funcionar Mãe eu prometo, não tenha medo, juro que eu vou te orgulhar O idato é difícil, eu não entendo isso, vocês não tem nada, quer ver meu melhor É um pobre coitado que tá acorromado, que fala que um dia cai de lá Pro posso tentar, não vai derrubar, com os pés no chão como uma muralha A vida é palha como que tu fuma, começou agora já acha que é gang Mantém, mantém, vocês acham que vocês são quem? Black gang, minha terra é Brasil, sejam só ninguém Mantém, mantém, vocês acham que vocês são quem? Black gang, minha terra é Brasil, sejam só ninguém Vida de bandido, bandida é esse, mora em condomínio e nem troca tiro Uma confusão, chama o tio, para de mentir, não vive isso Nunca foi parado, não queira ser, e se você ser, vai se arrepender Eles vão perguntar a hora pra você, não vai repostar eu nem melhor você Mantém, mantém, vocês acham que vocês são quem? Black gang, minha terra é Brasil, sejam só ninguém Mantém, mantém, vocês acham que vocês são quem? Black gang, minha terra é Brasil, sejam só ninguém Black gang, minha terra é Brasil, sejam só ninguém